Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, eu espero que vocês estejam bem também. Pessoal, hoje eu vou fazer aqui um bolo salgado, tá ok? Vou estar fazendo esse bolo salgado hoje, pela primeira vez vou estar fazendo essa receita no canal, beleza? Eu estou com três ovos aqui, quebrou um, mas são três, tá? Aí vou colocar aqui, vou batê-lo aqui, vou colocar aqui 100 ml de óleo, vou continuar batendo, vou acrescentar também 200 ml de leite, 100 ml de óleo e 200 ml de leite, ok? Vou pegar um fuê pessoal, vai ser mais fácil. Agora sim. Agora pessoal, vou estar colocando aqui uma colherzinha de sobremesa de sal. Vou estar colocando também pimenta do reino. Agora eu vou colocar aqui duas xícaras de farinha de trigo. Pessoal, esse bolo fica muito bom, fica uma delícia, muito bom para fazer aí à noite, no lanche da noite. Eu espero muito que vocês gostem aí do nosso vídeo de hoje. Se você já estiver gostando, já vai deixando o seu like para fortalecer o nosso canal, tá? E se não for inscrito também, se inscreva no canal para poder estar dando uma força aí para o canal crescer, tá pessoal? Pessoal, essa massa, ela vai ficar assim mais firme mesmo, tá? Mais dourinha assim. Vai ficar um pouquinho mais mole também, não tem problema não, mas eu quero ela mais assim hoje. Agora pessoal, eu vou estar colocando aqui uma colher de soco de fermento em pó, fermento para bolo. Vou misturar aqui muito bem. Agora eu estou aqui com mais ou menos 150 gramas de presunto picado em cubos. Vou misturar também. Vou colocar aqui também mais ou menos a mesma quantidade de queijo, mussarela picadinho. Agora eu vou estar colocando alho e poró. Aí a gosto, coloca a quantidade que você quiser, tá? Aí pessoal, aqui agora eu tenho uma xícara mais ou menos de linguiça calabresa frita, eu já fritei ela. E tem também uma salsicha, uma salsicha só, tá? Aí eu piquei também em cubinhos assim. E agora eu vou misturar aqui de novo. Agora pessoal, eu já vou colocar na forma para a gente levar para assar. Eu olhei o sal aqui, está tudo bem com sal, tá? Olha aí pessoal, estou aqui com essa forma. Eu passei margarina e passei também farinha. Agora eu vou colocar a nossa massa aqui, tá? Igual eu havia falado, ficou uma massa firme, mas eu quero ela mais firme assim mesmo. Por isso que eu não vou colocar tomate. Tem gente que coloca tomate, mas eu não vou colocar. Porque eu quero a massa mais firme mesmo. Pode ser que o tomate venha molhar demais a massa, aí pode ser que não dá certo. E dessa forma aqui vai ficar bacana, viu? Vocês já fizeram esse bolo salgado aí pessoal? Deixa aí nos comentários aí para a gente saber, beleza? E como que foi, se foi dessa forma aqui. Esse negócio vai ficar bom demais, viu pessoal? É uma janta. Agora eu vou dar uma batidinha nele aqui, para ele assentar bem. E eu estou aqui com tomate, cereja, sem a pele. Aí eu vou estar colocando aqui por cima, tá? Se você não quiser colocar, não precisa. Esse aqui eu estou colocando para ficar melhorzinho aqui. E eu vou colocar também, pessoal, azeitonas aqui por cima, beleza? Beleza? Eu vou colocar também um pouquinho de orégano. É opcional. Quem não quiser não coloca, mas eu vou estar colocando aqui um pouquinho, beleza? E agora, pessoal, eu vou levar ao forno. Assim que estiver assado, eu volto para a gente ver como que ficou essa maravilha aí. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco. Olha aí, pessoal, ficou assado aqui o nosso bolo. Até tostou um pouquinho por cima aqui, mas... Nada que... Que complicou. Está tudo certo, tá? Agora eu vou desenformar... Esse bolo para nós ver como ficou, ok? Olha aí, pessoal. Desenformei aqui o nosso bolo. Ficou bem bacana, bem bonito. E agora eu vou cortar aqui um pedaço para mostrar para vocês como ficou por dentro. Olha isso. Bem recheado. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o nosso vídeo de hoje. Quero ver de você que deixe o seu like aí no canal. Se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. E vamos compartilhar aí para fortalecer o canal. Mas até o próximo vídeo. É isso que Deus quiser. Ok? Um abraço. Tchau.